Você gosta de Coldplay? Então vem comigo! Olá, amigos! Eu sou o Caíco Antunes e hoje é dia de aula simplificada de Sparks do Coldplay. Bom, na versão original o violão tem uma afinação diferente, capotraste. E nessa aula eu tentei simplificar ao máximo respeitando os arranjos originais. Vai ter uns acordes com os nomes estranhos, mas é tudo fácil de fazer, eu garanto. Aqui a gente vai tocar a música meio tom abaixo da versão original. E por esse motivo, se caso você quiser tocar junto com a versão original, você vai precisar colocar um capotraste na primeira casa ou subir meio tom na cifra, beleza? A gente vai usar um ritmo só durante a música toda. Então a dica é, treinou bastante o ritmo, internalizou, agora é só focar na mão esquerda, ou seja, na troca de acordes. Você já sabe que as informações que você precisa vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda. E se ainda assim tiver alguma dificuldade e não conseguir tirar, fica tranquilo que no final da aula eu te ajudo, beleza? Eu já estou aqui com a minha palhetinha da Dário na mão, com o meu violão Rosini RX320 no colo e já está afinado. Então chega de papo e bora de música! Música 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 da descrição desse vídeo, que lá eu explico essa música bem passo a passo. Outra dica que eu posso te dar aqui é, se você está afim de melhorar a sua percepção e tirar músicas com mais facilidade de ouvido, vem conhecer o Cifra Club Academy, o link está na descrição aqui também. Eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir demais, confia no que eu estou te falando. Agora sobre a aula, no mais, deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida ou dificuldade que eu quero saber, isso me ajuda a evoluir também. Não esquece de curtir a gente nas nossas redes sociais, arroba Cifra Club da Casa e arroba Caico Antunes, o meu, e no mais, é só voltar nas partes da música e me acompanhar tocando. Valeu? Eu vou ficando por aqui, grande abraço para vocês, bons estudos e com Deus!